É só sucesso! Eu sei que te amo Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai rolar Que nada é mais bonito que se amar A vida é importante e é Quem sabe quando Foi tão ruim Foi o sonho que sonhei Na primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo atende Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de Vem, vem Diz pra mim Diz que pra mim Meu amor Diz o nosso abrigo Que passou A vida é importante e é o amor Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Vivinho Gravações O Rei dos Paridões Simbora! Simbora! Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis Momentos de amor Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Sente essa chama Temor em querer Somos ruins E nosso lindo Fechimos Para que Nossos corpos Com latinhos Suatinhos Lá em cima! Lá em cima! A! Vê! 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 Não posso nada, sou uma lata Quero, quero tanto Ter você pra mim Vamos dançar Você pra mim Vida, minha vida E também assim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Quem sabe de ti Começa pelo Pelo teu olhar Tua alegria Me faz cantar Quero ser escrava desse tempo Passa o cu Joga essa mão Se diz Apaixonar Junto com o lado Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonar Junto com o lado Tudo fica mais difícil Sem você Mais um show Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Ciego Da Academia Extreme Fitness De Valquiri Santos Cadê você, Delis? Eu sei demais Que resolvi tirar você Coração Eu quero paz Uma ilusão É perigo Viver com o teu amor Enganei Pensando que Eu não Viver com o teu amor É perigo É perigo É perigo É perigo Dá pra eu mostrar alguém Do seu interior Quem sabe de ti É perigo É perigo É perigo É perigo É perigo O que me fez Não se faz Até pensei Vem Vem Mas um alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Que o amor Mereceu o coração Que essa pessoa Devolveu O meu viver Quem gostou faz barulhinho Que a gente gosta Tem alguém sofrendo aqui Tem alguém bebendo aqui Tem alguém roendo aqui Eu sou Valquíria Santos Bora meu diretor Tem alguém que eu te quero Eu sempre fui Seu verdadeiro amor Vamos dançar Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Vem Vem Sem você eu não teria O que? Motivo algum Que eu fiquei feliz Muitas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar Quem sabe canta assim Quem sabe canta assim Vem Que eu fiquei feliz Eu sempre fui Sou Seu amor Não deixe tudo Já depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Vão dançar minha gente É só sucesso Valquíria Santos Sem você Como assim? Seu amor pra mim se fez Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Seu amor pra mim se faz Eu quero que vocês Não deixe tudo É até ruim O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer É pra dançar Valquíria Santos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 A gente se entregou Tudo começou Maltinha lá em cima do cabelo Foi amor, amor, amor Foi caixão do coração Mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Foi caixão do coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando o nosso em guerra Louca essa que cai sem vida Não vejo mamar Pra que continuamos nessa incêndio só vez Hoje o nosso orgulho está nos destruindo Hoje o tempo no nosso destino Uma coisa que eu tô matando de uma vez Foi amor, amor, amor Foi caixão do coração Mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Amor, amor, amor Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Foi amor, amor, amor Foi caixão do coração Mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Amor Foi caixão do coração Mais que um sentimento Eu sei que foi amor Coração 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 Simbora Natal, lá em cima, lá em cima Veja-me, olha-me, beija, faz de mim o que quer E se não me toca gostoso, faz de mim a mulher O carinho é bom demais, o amor que a gente faz É tão linda, eu não consigo esquecer, parece sempre Quem sabe cantar, eu te encher Tudo entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi o bastante Dá sempre de querer mais Seu dia eu sei, foi forte demais Não voltei atrás Por um instante, já foi o bastante Dá sempre de querer mais Como a primeira vez Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Paris é bom demais, o amor que a gente faz É tão linda, eu não consigo esquecer, parece sempre Prepara, prepara Seu dia eu sei, foi forte demais Não voltei atrás Por um instante, já foi o bastante Dá sempre de querer mais Seu dia eu sei, foi forte demais Tudo entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi o bastante Dá sempre de querer mais Como a primeira vez